Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério da IT Mastercloud. Vamos dar sequência aí na preparação para a certificação do Samba. Prova da LPI C3, conteúdo voltado para Samba. Nós estamos trabalhando aqui no tópico 301.4, que é referente ao troubleshooting do Samba. E nessa aula especificamente, nós vamos estar trabalhando com arquivos que têm a extensão LDB. Na verdade, eu estou do gerenciador do LDB. Então, desde consultas que serão realizadas, modificações, edições, tudo isso aí a gente vai ver como funciona essa estrutura dentro do Samba. Falando um pouquinho a respeito do LDB, O LDB é um mecanismo de banco de dados que é utilizado pelo Samba. Ele se assemelha muito com o LDAP. Vocês podem ver que a extensão dele, os comandos que são utilizados para gerenciar, eles são muito parecidos, inclusive as sintaxes. Até o arquivo é o DIF, certo? Você vai ver que é muito semelhante. Mas isso não significa que ele é totalmente compatível com o LDAP. Ele pode armazenar em seu banco de dados e arquivos do tipo TDB ou nós podemos utilizar o padrão LDB, que é o que nós vamos ver. Tanto é que aqui, quando você dá um LS menos L, aqui eu já estou em uma máquina que está com o AD configurado. Você vai ver que tem o tipo TDB, que é o padrão, como também temos aqui uma compatibilidade com o tipo LDB. Você vê que a maior parte deles aqui, você tem tanto o TDB como também o LDB. Beleza? São esses LDBs que nós vamos estar analisando. O LDB aqui, ele vai trabalhar basicamente, ele vai estar como se estivesse em uma estrutura acima do TDB, onde toda a parte de manipulação dos dados dentro dessa estrutura vai ser realizada diretamente nele, semelhante ao que a gente faz dentro do LDAP. E para fazer esse gerenciamento, nós vamos utilizar, eu já fiz a instalação aqui do LDB Tools, que é um conjunto de ferramentas que vai permitir você exatamente gerenciá-lo, tá? Por exemplo, eu vou pegar um desses arquivos aqui, pode ser o secret mesmo, LDB, esse aqui tem um conteúdo mais vasto. Eu posso vir aqui e dar um LDB Search, menos H maiúsculo, para você sinalizar qual vai ser o LDB URL, o caminho, e aqui eu vou passar exatamente o meu arquivo, já que eu estou no diretório, varlib.samba.private, Então, eu posso vir aqui, ó, secret.ldb. Feito esse procedimento, ele já faz um search, uma busca bem extensiva aqui do conteúdo. Por exemplo, aqui, outro arquivo que eu poderia pegar, rapidamente aqui, eu vou pegar o do share.ldb, ó. Então, quando eu dou um ldb search, menos H, share.ldb. Aqui ele traz os compartilhamentos, tá vendo? Então, eu poderia vir aqui, ó, eu vou falar para ele pegar para mim, ó, vou fazer uma consulta, onde eu vou pegar o object class, object class igual a share, e eu quero pegar também o caminho path igual a barra TMP. TMP. Vou pedir para ele trazer somente o path. Olha aqui para vocês verem, ó. Então, olha aqui, tá vendo? Ele faz um ldb search muito parecido, até a sintaxe de busca, muito parecido com o seu ldap mesmo. Aí, trouxe aqui, ó, dos nossos compartilhamentos, tá vendo? Trouxe o caminho, o caminho deles. Beleza? Então, essa aí seria a opção de você estar utilizando o search. Mas, além do search, nós temos outros itens. O modify, ele vai permitir que você faça, o ldb modify vai permitir que você faça algumas alterações. E essas alterações, geralmente, são baseadas em um arquivo ELDIF, que você vai ter que fazer a criação dele estruturado, ok? Vamos fazer um aqui de exemplo. Eu vou pegar aqui, pessoal, vou usar um outro arquivo. Então, olha só. Tem um arquivo aqui, ó, se você dá um ldb search menos h, idmap. Esse arquivo, ele grava informações do número relativo ao SID, de cada usuário. Imagina o seguinte. Todo usuário que você tem dentro do nosso AD, como por exemplo, se você pegar aqui, ó, SambaTool, UserList. Eu tenho um usuário já cadastrado aqui, chamado Rogério, tá vendo? Tem este usuário chamado Rogério. Uma vez que eu tenho este usuário chamado Rogério, se eu fizer um wbinfo neste usuário, pegando, por exemplo, ó, o número do SID dele, eu vou encontrar este SID aqui, ó. Este aqui é o identificador de segurança deste usuário, ok? Se eu localizar este SID lá dentro do nosso ldap search, ó, ldap, desculpa, ldb search, ldb search, vou pegar, por exemplo, o arquivo do idmap, ó, se eu pegar este arquivo, você vai ver que vai ter uma entrada exatamente para este, para este registro específico, ó. Tá vendo? Quando ele traz a entrada específica para este registro, nós temos exatamente isto aqui, ó. Olha só a informação, ó. Temos aqui o DN dele, que traz a entrada do registro, que é referente ao usuário. Se eu pegar, inclusive, aqui, ó, somente este primeiro, pedir para ele exibir, vou colocar aqui, ó, after, cinco linhas. Se eu pedir para ele exibir cinco linhas após, ó, olha o que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Temos um campo, que é o chamado de XID number. Esse XID number seria semelhante ao campo do ID do usuário no Linux. Se eu der um ID, por exemplo, no usuário Rogério, ó, o ID dele é 1002. Vai haver um conflito, principalmente porque o XID number dele é diferente deste número de identificação. O que eu poderia fazer, tá? Sabendo que a identificação do usuário é esta aqui, ó. Este aqui é o identificador dele. Cadê? Vou pegar o DN dele completo, ó. Este aqui é o identificador de segurança dele. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Vou criar um arquivo lá dentro de TMP. Vou chamar de user.ldiff. Com esta extensão. E vou simplesmente falar para ele fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o identificador de segurança, é o primeiro campo que eu estou criando. Segundo campo que eu vou fazer, vou pedir para ele fazer um change type, exatamente falando que é para ele fazer o modify. Para ele modificar. O que é que ele pode modificar? Eu quero que ele modifique o campo XID number. O que é que este campo do XID number vai ter? Aí eu vou colocar, ó. O XID number vai receber exatamente o valor 1002, que é o mesmo código dele dentro do sistema. Beleza? Então, fiz este procedimento. Posso pegar e fazer a gravação. Uma vez que eu fiz a gravação, para que esta alteração seja aplicada, eu posso utilizar o comando ldb-modify, pegando aqui o nosso arquivo do idmap, e aplicando o nosso arquivo, que está lá dentro de tmp, user.ldiff. O que ele tem que fazer? Ele tem que localizar este arquivo, e fazer exatamente a mudança diretamente nele. Aqui deu uma falha, deixa eu ver aqui como está esta entrada dele. Só um minutinho. Deixa eu editar aqui novamente o arquivo. Olha só. O change dele que ficou errado, ó. Change type.fi. Replace. Ok. Então, vou executar de novo. Agora sim, ó. Modificação realizada com sucesso. Se você fizer novamente aquela mesma consulta que eu dei o search nele, nesse registro, vou colocar um after aqui 5, ele vai trazer para você com a alteração já realizada. Então, eu consegui pegar, entrar dentro da minha base do arquivo, ldb, e fazer o modify nela. Bom, você pode também fazer o edit, tá? Então, se for necessário fazer a edição, ó, posso dar um ldb edit. Mesmo procedimento, só que aqui agora eu vou falar com o meu editor, vai ser o vim, e vou pegar o arquivo do idmap. Peguei o arquivo do idmap, ele faz a abertura. E eu posso vir aqui, ó, e fazer, inclusive, se necessário foi você saber, souber qual é o registro certinho, você consegue vir diretamente e fazer a mudança. Está vendo aqui? O 1002. Ah, não, não é 1002, não. É 1003. Consigo vir aqui e fazer a mudança. Então, um modify. Mesma coisa. Ah, quero deletar alguma coisa. Quero deletar todo ele. Então, posso vir aqui e também fazer todo o procedimento. Ah, não, quero deletar o registro 8. Posso apagar todo ele. Assim como eu posso pegar, por exemplo, e fazer um add, adicionando novos registros. Poderia gerar o arquivo do ldif também. Gerando o arquivo do ldif, eu tenho também os comandos que você pode estar utilizando. Do ldb add, o procedimento é muito parecido. Basicamente, você vai informar qual é o arquivo do ldif e vai passar as informações do que você quer modificar. E você tem também a opção do ldb, tanto o del, certo? Que você pode estar fazendo também essa deleção. Beleza? Outra informação importante que a gente havia falado é a respeito do Samba2dbCheck. Samba2dbCheck. Isso aqui é para fazer a checagem. Isso aqui a gente já tinha visto já. Então, vou checar novamente a integridade para ver se não tem nenhum erro. Dos 214 objetos, não temos nenhum erro aí. Outra ferramenta que eles podem ter alguma questão na prova de certificação é o RPC Client. Essa aqui é uma ferramenta que você pode estar utilizando principalmente para você fazer o quê? Fazer testes de funcionalidades do nosso Microsoft. Algumas funções você consegue pegar e diretamente fazer as verificações diretamente por ele, tá? Nós vamos ver algumas possibilidades que você vai ter, certo? Internamente dentro dele aqui. Deixa eu sair diretamente dele aqui. Aí eu vou utilizar o comando RPC Client menos I, o endereço IP do seu servidor. Vou passar qual é o usuário que eu quero fazer a conexão. Interessante aqui a quantidade de opções que ele tem. Você pode, tanto de obter algumas informações como também alguns gerenciamentos. Nós vamos passar aqui, basicamente, a porta que ele utiliza para essa conexão RPC é a porta 139. Geralmente porta padrão, tá? E aqui nós vamos ver uma quantidade grande de itens. Menos I para você indicar o endereço IP. Menos U para você especificar qual que é o user que você quer fazer a sua conexão. Vamos dizer qual que é o nosso server. Depois você tem alguns subcomandos que você pode trazer, desde query policy, a parte de SIDs, lookup names. Então, temos uma grande quantidade de itens. Vou até pegar uma outra máquina aqui do lado. Vou fazer já um RPC client menos I 10.1.100. Fazer conexão direta na máquina. Vou usar a conta do usuário administrator. E essa aqui é a VM01. Digitar a senha. Aqui eu já estou dentro dele. Então, aqui nós já temos uma quantidade grande de comandos que podem ser utilizados. Coloquei uma interrogação. Aí ele traz. Então, por exemplo, query inf policy. LSA query. LSA query. Aí ele já traz aqui a informação referente ao SID. O que mais que nós temos aqui? Vou pegar as informações do servidor SRVinfo. Ele traz VM01, plataforma, OS version. Já consegue trazer a versão completa dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Referente à questão de pastas compartilhadas. Netshare. Enum. Com tab ele completa. Então, eu tenho três compartilhamentos. aí ele já traz já os três compartilhamentos que você tem diretamente. Caso você queira saber informações especificamente de um deles aqui. Então, por exemplo, poderia passar aqui apenas a opção do Netshare Info. Opa, deixei o comando errado. Get Info Dock. Com isso, ele traz especificamente desses, só que um nível de detalhes maior. Então, para onde que ele faz o apontamento. O pt-doc. Quantidade máxima de users. Temos as políticas de segurança dele. As CLs que você pode ter diretamente dentro dele. Então, ele traz para você ainda assim mais algumas informações. Temos outros itens que você pode pegar e fazer checagem também. Vou pegar um aqui que é a Query Query User. Query Query User. Aí eu passei o nome do usuário. Rogério. Ele traz todas as informações. Primeiro nome dele. Data de longon. Está vendo? Todas aquelas informações ele consegue trazer para você diretamente. Então, temos uma quantidade muito grande aqui de opções que você pode pegar e estar utilizando. Desde consultas até mesmo de impressoras, não printers. Caso você tenha impressoras presentes aqui dentro. Então, você consegue trazer algumas aí. tudo isso através do comando RPC. Qualquer dúvida que eu tiver sobre mais opções desde DFS, Get Username, CREATE SECRET, DELECT SECRET. Tem muitas opções que podem ser consultadas e analisadas diretamente aqui. Por último, pessoal, vamos ver agora toda a parte voltada para você fazer um rename do seu controlador de domínio. Então, a realização do rename pode ser até para você fazer testes, dá para você fazer o processo como se fosse uma clonagem e estar utilizando ele renomeado em paralelo ou então em um caso de realmente disaster, você perder, você pegar e subir ele. Tem a possibilidade de backup que eu tinha mostrado que é o backup online, como também tem essa possibilidade também de você fazer o rename. É bem simples o procedimento, basicamente, deixa eu criar até um diretório aqui, dentro de barra var dc02. Esse já existe, né? Barra var, vou colocar ele aí a dc novo. Pronto. Então, olha só, o procedimento, Samba Tool, Domain Backup, vou utilizar a opção do Rename, novo domínio, vou colocar aqui como kiko.local, aí agora, o que eu vou fazer? Esse aqui é o novo domínio que eu vou estar utilizando. Deixa eu só tirar aqui, esse aqui é apenas o domínio, tá? É o nome Netbios. Depois que eu vou colocar aqui agora, vm01.kiko.local, menos, menos, server, aqui eu vou dizer quem é o servidor, 10, 1, 100, e aqui eu vou colocar o target dir dele apontando exatamente para o barra var dc novo. ele deu uma falha aqui, deixa eu só dar uma olhada, aliás, não, ele pediu aqui a senha, ah, faltou colocar o user, posso vir aqui e colocar o menos u, ad administrator, agora sim, passar a senha do usuário administrator, aí ele vai seguir com todo o procedimento. Bom, olha só, terminou aqui, como você pode ver, o que ele fez? Ele simplesmente fez toda a geração dele, inclusive nós temos aqui, você pode ver que ele traz informações a respeito, vm01.kiko.local fez todas as alterações necessárias, mudanças e ele gerou lá dentro do var dc novo, vamos lá, dc novo, você pode ver que ele já tem aqui, ó, o arquivo completamente gerado, tá? Aí, o que você precisa fazer? Caso você queira fazer o restore dele, para você usar os arquivos, você pode utilizar o samba.to.domain.backup fazendo exatamente o processo de restore, tá? domain.backup.restore Passando todas as informações ao new server name, vou colocar ele que o novo nome do servidor é exatamente vm01.kiko.local, vou informar para ele qual que é o target dir, que eu quero que ele faça o restore, var, dc novo, e aqui eu vou indicar qual que é o arquivo do backup, backup file ou igual barra var dc novo barra esse aqui é o arquivo de backup, pronto, faço o procedimento, não está vazio, deixa eu criar um novo diretório aqui para ele, var dc restore, dc kiko, agora sim vou pegar ele aqui o target dir dele ele exige que seja esqueci desse detalhe dc kiko agora ele já está vazio vou fazer o procedimento de restore ela iniciou o procedimento o procedimento está sendo realizado aqui vamos esperar ele fazer a conclusão bom, prontinho então se eu entrar aqui dentro de var dc kiko já tem aí todos os arquivos que foram gerados beleza pessoal fechamos então aqui mais um tópico é da primeira sessão aqui então já concluímos basicamente a primeira parte aqui demorou um pouquinho mas concluída essa primeira etapa que é referente ao samba basic trabalhamos o tópico 301.1 301.2 301.3 301.4 nessa próxima semana vamos trabalhar com o samba active da record da record beleza depois a gente entra nessa parte de shares e por último penúltimo entramos em samba client configuration e depois o quinto tópico que é da parte de linux identifier management identifier sharing beleza passo a passo vamos chegar lá aí olha só esse aqui só olhando em termos de pontuação tem itens aqui com pontuações bem altas 52442 talvez seja o que vai nos exigir um pouco mais os outros tópicos aqui tem pesos menores ou seja 302 é o nosso plus para sair bem na prova de certificação valeu pessoal abraço até mais